Bora lá, ver como é que o Top 1 Shinzau joga, já tá aqui na jungle e começou pelos galos, hein, um path bem diferente, cara, e eu tenho minhas dúvidas, mas vamos ver o que ele vai fazer, talvez por causa do gank da botlane e pegar todas as manhas aqui, precisa virar um mono Shinzau aí, o Como Jogar já tá no canal, tá, você pode tá vendo o vídeo antes, precisa pegar todas as skills e entender cada detalhe, e vamos ver o que vai rolar, vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo na evolução. Beleza, ele tá na pedra já puxando, é, o único motivo de começar fazendo a jungle de baixo, cara, é o gank na botlane, acho justo começar desse jeito se você quer gankar botlane, ah, ele resolveu fazer jungle vertical, ok, então, pela movimentação aqui, cara, foi bem pensado pra a duolane tá com ele, porque eles movimentaram muito rápido, cara, então, beleza, entendi a estratégia aqui, isso não vai funcionar no Brasil, tá, não tentem fazer. Mas se você quiser tentar um gank aqui embaixo, vale a pena. Não quiseram comprar a luta, que pra mim também é um erro, é, daria pra comprar essa luta, não entendi porque não quiseram comprar, é uma Lulu, é uma Lulu Avene contra uma Kaiça, um Shinzau, e é uma Diana na jungle, cara, eles tão bem fortes. Foi pro Pafim da parte de cima, não colocou o Ward, tá de lente, né, estranho, cara, estranho, não gostei muito dessas decisões que ele tomou, tem que tomar muito cuidado com isso, mas vai conseguir pegar aqui o Arongueja em cima. O Garen também tá bem forte, dá pra enfrentar uma luta aqui em cima também eles, é um time bem elegame, cara, e dá pra enfrentar lutas aqui, não sei porque que eles não tão querendo enfrentar. Tudo bem até aí, o Shinzau tá farmando, não perdeu nada, o jogo ainda tá empatado, é, o mesmo Pafim que a Diana fez, o Shinzau meio que fez também, a Diana ficou com um tempinho na frente, mas bem pouco. O Fizz ali tentou o gank, ele vai tentar ajudar, não conseguiu, será que o Fizz fica? Ó, ó, com flash? Não, só puxou, puxou o terceiro pra tentar buscar, não conseguiu, só atrapalhou a lane. E que isso é com flash, cara, se fosse com flash aí você vê que um mono é mono, né, cara? Não sei se esse cara é mono, é top 1 o Shinzau, mas deve ser mono, né? Shinzau tem pouquíssimos vídeos sobre ele, cara, isso é interessante, deu uma procurada e tal, de highlight, por exemplo, não achei. Pouca gente joga com o Shinzau, não é um personagem muito chamativo, não, vai tentar de longe marcar o Fizz, talvez dando slow na segunda. Agora? Agora não, jogou a terceira primeira, segunda depois, slow, slow, ultimate pra dar dano, ok. Vocês veem que o ultimate pra dar dano funciona, tá? Então, cara, ele não é um cara que gosta de marcar com a segunda pra ganhar range, a menos que seja no bicho aí, só pra pular parede, né? Mas eu acho que eu tentaria marcar na segunda pra tomar range, mas ele não quer, ele gosta de marcar com a terceira primeiro, ganhar a attack speed, depois dar o slow. E claro, com a attack speed da terceira e com a primeira ligada, você consegue recuperar a segunda muito rápido, né? Então ele gosta de gastar tudo pra depois ligar a primeira e a segunda. Cada um com suas opções, tá? Ó, começou com a build, eu falei no como jogar, volta lá, tem dois tipos de build pra ele, uma build mais tank e essa build mais squishy. Essa build mais squishy é quando não tem muito tank do lado de lá e realmente não tem muito tank, só mesmo que o Gragas estiver fazendo tank, o que eu acredito que não, deve estar fazendo a AP lá no top, tudo bem, essa build dele é muito boa aqui, ele pode puxar trindade de segundo item se ele quiser, em vez de puxar cutelo e ruptor, tá? Agora, se o Gragas estiver indo pra tank, ele pode puxar cutelo e ruptor também e voltar pro build tank do Shinzau só usando a Yumo, que é bem de boa também. O... tá, passando aqui por cima, rodou a lente, vai entrando no mato do Gragas, não dá pra matar, o Gragas sabe que ele tá ali, pode usar a quebra de ward, então, só voltar mesmo. Vai tentar chegar no meio, pulou com a terceira de novo, mesmo estilo de luta, usou até a outra, conseguiu um belo abate, agora a Vayne chegou, belo flash, conseguiu sair, jogou bem, a Sona curou ele bem demais também, boa, será que foge? Acho que foge, hein? Foge, tranquilo. E puxou o dragão, cara, não quis puxar arauto, quis puxar dragão, chamou o time, mas o time trola, né? Um pouquinho, sempre tem que ter, né? E de boa, pra puxar o dragão aqui é bem de boa também, vai conseguir fazer aqui, a Sona chegou também, bem de boa, dragão feito, e com a Sona dá pra puxar arauto direto, é arriscado, é? E a build que ele tá mostrando ali é que ele vai de cutelo, não gosto, tá? Menos que esse Gragas estivesse já puxando o tanque lá, agora já tá complicado, cara, a Sona não veio com ele, né? A Sona resetou, ele deveria ter resetado também, já que a Sona resetou e guivado, mas... Tudo deles, nada nosso? Não. Tudo nosso, nada deles? Também não, acho que é burrice. É, ele... Esse... Tentar duas coisas ao mesmo tempo tem que estar muito sincronizado, eu achei que tava em duo com a bot lane, por causa daquele invade, vai ser do jeito não, né? E a Sona resetou e ele não. Vamos tentar matar o arauto, não conseguiram, o arauto bateu, ok. Vai ter reset agora? Ó, outra coisa que eu não gosto tanto, é o estilo de bota que ele tá escolhendo. Ele vai... Se ele escolher essa bota que tá marcada ali, de defesa mágica, de defesa física, ele vai ter que fazer item de defesa mágica. E nesse jogo que tem um Gragas e uma Diana e um Fizz, era a bota de defesa mágica com certeza que tá melhor do que a de defesa física no meta atual, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez seja um pouco mais antigo, tenha mudado, mas no momento a bota de defesa mágica, ela dá mais defesa mágica do que a bota de defesa física da defesa física. Então, o belo gank, belo gank, 2 kills, muito bom. Cara, ficou muito forte, o X-AW nesse estilo ficou muito forte. Vamos ver se ele vai de cutelo mesmo. Não, resolveu ir de Rex Drink. Beleza, e a bota que ele comprou foi qual? Deixa eu ver. Eita, peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver a bota que ele comprou. Ah, meu Deus. Ah, eu comprou a bota normal só. Fiquei que não tinha bufado, não comprou não. Bota de Rex Drink e a bota normal. Eu queria entender porque que os caras não clica e segura, ao invés de ficar clicando e tirando todas, 100 vezes, pra ver os itens que ele precisa ver. Já tá dando muito bom, já. Só que se tivesse feito Trindade, tinha matado, tá? Então, tá vendo? Por que que eu não gosto? Você tem que pensar um pouquinho fora da caixa, às vezes, tá? Puxar essa Trindade aqui, ao invés da Rex Drink, com a bota de negócio, talvez fosse a melhor opção. A Rex Drink não é ruim, não, tá? Nesse jogo em si é bom, por causa do que eu te falei. Tem três magos do lado de lá. Então, é um bom item também. Ele jogou bem o item. O problema é se eu tivesse espirado o Cutelo. O Cutelo seria um péssimo item. Ok, já tá descendo ali, em busca dos adversários. Não tem muito o que ser feito aqui. Quebrou a planta, tá subindo. Vai chegar no Gragas, vai tentar o dive? Hum, o Gragas desengaja, cara. Eu não gosto tanto desse dive, não. É, muito desengage, é muito de boa. Tem stun, tem desengage, tem cura dele mesmo, né? O Gragas é um bicho chato de ser diveado. Ó, ó. É isso que eu conheço o Gragas, hein? Desengajou bem, a Diana chegou, o Gragas se leixou. Ficou vivo ainda. É, velho. Divear no Gragas é complicado. Mas o Gragas jogou muito bem. Mereceu. O Gragas nação já tá farmando de novo. Ele comprou a bota de... Nesse momento que vocês não estavam vendo aí, que deu o corte. Ele comprou a bota de mana. De mana. Ele comprou a bota de resistência mágica, tá? Então ele fez o que a gente achou que ele deveria fazer mesmo, que eu falei que ele deveria fazer. Agora ele tá com a bota de resistência mágica, o que vai ajudar ele bastante nesse jogo. Não sei se a Hex Drink foi a melhor opção, já que ele puxou essa bota. Porque agora ele tá com muita resistência mágica. Eu entendo que tem 3 AP, mas... Cara, não é a melhor coisa que você faz nesse início de jogo, né? Se eu estivesse em Trinidade agora, estaria muito forte. E parece que ele não vai de Trinidade, né? Claro, a build dele tá padrão lá, ó. Tá vendo que tá aparecendo? Mas ele sempre muda quando vai pra base. Quando for pra base agora, a gente vai descobrir o que ele vai fazer. Próximo dragão. Conseguiram abaixo no Fizz, é deles o dragão bem tranquilamente. O Garen tá brigando com o Gragas lá em cima. Se vier, vier, vai vir em 3 aqui. Então tá bem de boa. A Kali tentou matar o Gragas, não tem muito motivo. Conseguiram o dragãozinho, ótimo. E tão vindo aqui pro meio. Beleza, dá pra pular no meio. De novo, terceiro skill primeiro. Não quis ultar, acabou se tomando o Polymorph. Isso é um problema, conseguiu muita cura. Belo Slow, pode entrar no meio e usar... Ah, não tem Ultimate mais não. Eu ia falar, pode entrar no meio e usar Ultimate, mas já tinha usado. Viajei. Beleza, só desengajou e foi farmar. Ok. Vamos de farm aqui básico e depois volta pro mid. Debaixo da torre, do mid aí. Gatão debaixo da torre, engajaram, mas não tem como. É todos contra ele, ele tá sem Ultimate. Sem Ultimate, ele não vai conseguir entrar, não. Diana é um bom personagem pra enfrentar a Shinzau, tá? É um bom personagem. Ela também fica bem forte no final do jogo. E ele tá bem squished, tá? Porque pra estourar ela não é tão rápido, não. Tá, vamos ver o que ele vai comprar aqui. Beleza. O que ele resolveu comprar? Vai fechar a bota? Fechou a bota com o Meteoro. Ok, é uma opção. E parece que tá indo pra cutela mesmo, cara. Não, Trindade, beleza. Beleza. Resolver fazer squished, faça squished. Ótimo. É essa build também que nós falamos que poderia ser feito. Precisava da Rex Drink? Na minha opinião, não de início. Eu faria ela depois. Trindade primeiro, Rex Drink depois. Ah, ele fez porque a grana dele tava de boa pra fazer Rex Drink. Ok. Tem minha benção aí nesse lado. Se você pensou isso, você falou, ah, eu fecho a Rex Drink aqui ou a Trindade tem que fechar em duas vezes. Então eu vou fechar de uma vez só. Pode ser uma boa ideia, então. Eu concordo. Não sei se eu gosto tanto dessa bota, não. Eu prefiro a bota de Shield, tá? A Solari. Do que essa aí. Mesmo nessa build squished. Porque essa do Meteoro você não consegue travar o cara, né? Você dá slow até, mas matar o cara aí é difícil. Com ela. Não é muito fácil. Mas é bom pra fazer objetivo. Vai pular na Vayne. Pulou na Vayne. Utou. Vai conseguir segurar. Meteoro. Deu slow na Lulu. Flash da Lulu pra não tentar fugir do Meteoro. Ok. Bem de boa. Puxaram o Baron, só que tá com vida muito alta. Tem que dar dano nesse Gragas. Se conseguir dar dano nesse Gragas, vai ser bom. Não conseguiu. É. O time não deu o follow que ele precisava. Mas tá curado, né? A Sona curando ele vai ajudando bastante, velho. Ele fazendo essa front. Ele tá fazendo uma boa front, cara. Bons engage que ele tá dando aqui. Já preparou. Ok. Já tá de novo vivo. Total aqui. E subindo. Tá fazendo bem o papel do Gragas aqui. O Gragas podia tá fazendo. Por ele tá squished. O Gragas podia tá fazendo esse papel que ele tá. Mas... O Gragas tá mais splitando. Beleza. Acho que ele vai farmar e voltar pra base, cara. Pra pegar a Trindade. Que eu acho que fica pronta a Trindade se ele farmar tudo, cara. Já tá com 900 de gold. Olha lá. Vamos ver. Agora ele arrumou uma briga lá em cima que ele pode entrar, cara. Ele viu. Ok. Tá tentando subir. Pensou em entrar, mas ele tá sem a Kaya. Ele vai ter que esperar a Kaisa. Bela espera. Opa. Não conseguiu, cara. Ai. Flechou, hein? Flechou. Arriscou e flechou. Conseguiu voltar. Bela abaixo da Diana. Ele consegue pegar esse cara ainda. Tem U. Tirou a Vayne. Ok. A Vayne não faz nada. Entrou dentro. Empurrou. Nice. Ele tá saindo agora. Bela cura. Hum. Não conseguiu sair o vivo. Tinha ainda o smite. Ele não quis smitar pra ganhar speed. Acho que também não saia o vivo, não. Mas a luta é do time dele, pelo jeito. A Kaisa jogou muito bem, cara. Hum. Acabou morrendo ali. Agora. Mas jogou bem. Gostei. Gostei. Não conseguiu fechar, né? A Trindade. Mas tá quase. Beleza. Luta do Dragão aqui agora. É. Soltou o Meteoro. Vai acertar geral. Legal. Pulou lá no meio. Já ultou. Já tá saindo pra não tomar dano. Mas foi explodido, cara. É. X da Squish é complicado, cara. Por isso. Se você entrar. É explodido, cara. Entrar pra matar. Entrar no Meteor 5 sozinho de Squishzão é difícil. A Kaisa vai ter que fazer um milagre aqui pra fazer jogo agora. A Vayne perdeu muito tempo. Não matou a Sona. Pra atrapalhar o Dragão deles. Ele resolveu. Ele largou e foi pro Cutelo, cara. Ele largou a Trindade e foi pro Cutelo. Você viu? Agora que eu vi. Ele vendeu o... Acho que ele... Acho que ele nem chegou a comprar, né? Porque tinha dado um corte. Ele nem chegou a comprar, então, a parte da Trindade. Resolveu ir pro Cutelo. Ah, eu não vi a build do Gragas, cara. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui no negócio pra ver se o Gragas tá tanque. Pra ele fazer essa decisão, pra mim o Gragas nem tá tanque. Caraca, mas que saca, hein, cara. Muito rápido ele dando o tab aqui. Deixa eu ver. Ele nasce. Dá um tab agora, não dá? Consegui dar pausa aqui. O Gragas não tá tanque, cara. Esse Cutelo pra mim não tem muita lógica. Ele puxou o Cutelo, resolveu tirar a Trindade, tá? Eu sei que a Diana é ruim de morrer, mas... Não faria. Não faria. Foi difícil pausar, cara. Foi difícil pausar. Mas eu não faria não, tá? Não gostei dessa ideia dele, não. É... A Sona... Nossa, a Sona deu um olhé no ult do Gragas. Vai matar ele ainda. Bela jogada da Diana. Ah, ele trocou a bota, olha lá. Resolveu fazer a bota mais tanque. Resolveu fazer tudo mais tanque, cara. Pra tancar mais. Depois da escolha. É o que eu tô falando. Eu acho que a Hex Drink foi a maior escolha nesse jogo. Beleza, você fazer ele squish nesse jogo. Porque não tem tanque, já que o Gragas não foi pra build tanque, mas... A Hex Drink atrapalhou bastante. Ganhar a luta, vamos fazer Baron. Tá muito fácil aqui o jogo agora de acabar. Vem de boa. Baron feito. Beleza. Acho que agora é só ir pro meio, ó. Já tá lá no meio de novo. Marcou o Gragas, mas não vai fazer nada. A Diana pulou. Ela conseguiu bater. Ih, caiu lá no meio. Ah, ele não tá aí. Beleza, deu bom. Talvez usar... Não. Vai precisar da Gargolítica. Vamos com a menos, cara. Sem a Kaise é complicado. Arriscar essa luta aí eu não gosto, não. Ficou a Gargolítica. Segurou bastante. Conseguiram abate. Conseguiram abate? Não. Não conseguiram. Eu tinha dado um abate aqui, mas não vi quem foi. Tô no meio aqui com os Minions. Ok. O Gragas... O Garen tá puxando lá embaixo. Agora foi um abate no Gragas. Ok. Bom. A Venn tá ali no meio. Tem ultimate ainda. Já jogou pra trás. Segurou bastante. Foi pra cima. Conseguiu o primeiro abate. Segundo abate. Conseguiu um belo flash. Quase saiu vivo, cara. Quase saiu vivo, mas é GG, eu acho. É GG. O Garen é chato. Tem Minion demais ali. Não foi. Não foi. O Garen saiu. Vou tentar levar a torre mesmo. Resolveu levar a torre. Não vai dar GG, não. Dá pra ele tentar... Opa! Eliminação da Kali. Agora dá pra tentar GG, hein. Eliminação da Kali ali. Garantiu GG. É isso. É isso. E aí? O que vocês acharam do Top 1 de Shinzalo jogando? Não achei tão bom, não. Ele fez uma Bid Squish. Não gostei tanto. Já vi Shinzais, que dá mais diferença aí. Mas, ok. Eu vou aprender alguma coisinha. Fala o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. E aí? E aí? E aí?